O pâncreas. Eu sou o Gabriel Pereira e nós vamos falar sobre a estrutura e as funções do pâncreas humano. O pâncreas humano possui forma de pera. Ele é uma glândula que fica na parte de trás do estômago. A cabeça da glândula é a parte mais larga e fica na curva do duodeno, do lado direito. A glândula afunila e se estende, terminando para cima, perto do baço, do lado esquerdo. O pâncreas é composto por dois tipos de tecidos. A porção exócrina, que secreta enzimas digestivas. E a porção endócrina, que secreta hormônios, que serão depositados no sangue. Por ele produzir tanto hormônios como secreções exócrinas digestivas, ele é chamado de glândula mista. A porção exócrina do pâncreas secreta um suco pancreático, que contém enzimas digestivas e bicarbonato. Este líquido flui para o intestino, onde irá decompor ainda mais carboidratos, proteínas e lipídios. Há um grupo de células distintas chamadas de ilhotas de Langerhans. O nome é homenagem ao alemão do século XIX, Paul Langerhans. Essas células estão espalhadas mais fortemente na cauda do pâncreas. As ilhotas de Langerhans são compostas por três tipos de células, alfa, beta e delta. Em resposta à queda dos níveis de glicose no sangue, as células alfa secretam o hormônio glucagon, que aumenta os níveis de glicose no sangue. Ou seja, quando passamos um período em genjum, liberamos uma grande quantidade de glucagon. As células beta secretam o hormônio insulina, em resposta a um nível crescente de glicose circulante. A insulina regula o metabolismo do açúcar e ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue. Ou seja, quando acabamos de nos alimentar, há uma grande quantidade de glicose no sangue. Portanto, há necessidade de liberar insulina. Uma baixa secreção de insulina pode levar ao acúmulo de glicose no sangue, uma situação conhecida como hiperglicemia, e ao distúrbio metabólico chamado diabetes mellitus. As células delta secretam somatostatina, que regula a liberação de insulina e glucagon. O pâncreas consiste em vários lóbulos, cada um deles contém grupos de células secretoras, conhecidas como células acinares ou acinos pancreáticos. Os ductos acinares se unem para formar ductos centrais, que se abrem no ducto pancreático e que se conectam ao ducto biliar comum, para entrar no duodeno. Agora um resumo rápido para você. O pâncreas é uma glândula mista, porque tem funções endócrinas e funções exócrinas. As células acinares ou acinos pancreáticos secretam o líquido pancreático ou o suco pancreático. Já as ilhotas e lângeras secretam os hormônios. As células alfa secretam glucagon e as células beta secretam insulina. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal e de comentar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!